E hoje começa em todo o país a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A repórter Mônica Simões tem mais informações. Mônica, muito bom dia pra você. Quem vai tomar, quem vai poder tomar essa vacina nessa primeira fase? Oi, Mariana, muito bom dia a você, bom dia a todos. Idosos com mais de 70 anos, maiores de 12 anos com baixa imunidade, também quilombolas, indígenas e residentes e também trabalhadores de abrigos para idosos. Eu estou em um posto de vacinação que fica aqui em São Paulo porque a vacinação já está a todo vapor aqui na capital paulista desde as primeiras horas da manhã. A fila está grande, viu, Mariana? E olha, à tarde o presidente Lula vai participar em Brasília do lançamento da nova campanha de vacinação do Ministério da Saúde. No evento, Lula deve tomar a dose bivalente da vacina, o imunizante protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Ômicron. Patrícia, Mariana? Obrigada, Mônica.